. 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 Olha aqui, olha aqui. A cara dele é familiar a cara dela, não sei porquê Mas ela é familiar, não sei porquê Mas ela é familiar de onde? Não sei É da Esgrima Não, mas eu não acompanho as Esgrima Mas ela provavelmente já teve entrevista em algum lugar Já, não aqui no Brasil, mas eu entendo Mas ela é top É, todas elas aqui são todas É porque eu não acompanho Eu acho que vai chegar aqui 15 Coração Obrigado. 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 Ah, é porque ele tá pegando pelas... Ele tá pegando pelas... É, esse cara é... Quanto mais próximo do campo do outro, vale mais controlada alguma coisa? Aí sente mais aquada, né? Não, é porque você é mais aquada, né? Porque tem um limite ali que não pode sair, não é isso? É Óh Fábio 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 Ele tem um limite para tempo? Não. Não, ele pode pedir... Pode, pode. Se ele sentir que a... É de um minuto, não é o tempo certo? É. Se ele sentir que ela está... Que a diferença está mudando de grima, essa diferença é muito. É? Entendeu? Ele está medindo muito. Está medindo muito. Estou sem a 반ий de velocidade muito mais. Está medindo muito. Está medindo muito. Estou vendo ela a resposta. Está com a Christiana. Está medindo muito. Está com essa senhora a latina, . 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 Se a soma deles derem mais que 15, acaba o jogo não? Ah não, mas já passou já ali. Era só uma teoria. Não, mas todos os pontos têm uma... Nós já pensamos que 15, ela já ganha 100, né? Não, mas já passou. 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 Não, não. Não, não. É. É um carrozinho aqui e aqui ela tem, né? Então, tô ligado, não vai nem olhar pra lá. Não, ela não pode, ela não pode olhar. Não, não vai nem olhar pra lá. Não, não vai nem olhar pra lá. Não, não vai olhar pra lá. Tá com o jantar de francesa que vai direto pro sistema, né? É. Tudo assim vai ligar pro sistema. Tá, 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 tá. Tudo bem, né? A francesa é boa pra cacete, né? É. É. A gente não sabe, né? É. A gente não sabe, né? É muito sabe. Prova a francesa. Não, mas mesmo assim, mesmo que tá no... Tomou cartão e tal... Não, o que a gente tem que comprar foi a francesa. Não, então, mesmo que tomou cartão e tal, ela tá... Mas é assim, né? E a espandosa, ela é até essa. Ou é a matinha, já sei lá. Não é a matinha aqui. Fica aí. Se não, ela tem que comprar. Não, ela não gostou. Ela tem que comprar. Ela tem que comprar. Ela tem que comprar. A francesa é boa pra cacete pra ônibus. É? É. É. É, boa pra cacete pra ônibus. Não. Já. É, é, né? Começou perdendo, virou, comeu cartão amarelo e já virou. Sim, eu não vou pôr. Sim, eu queria ver depois que não tem ele. Eu queria ver depois que não tem. Tá virando. Muito bom, hein. E aí, Vibe. E aí, Vibe. E aí, Vibe. E aí, Vibe.